Muito bem, o Flamengo, portanto, amanhã, o Pablo Mari, né, deu a entrevista hoje, vem jogando muito bem. O companheiro dele é a dúvida do técnico Jorge Jesus, ou então quem não foi divulgado. Jesus já deve saber quem vai jogar, ou o Tuller ou o Rodolfo. O restante do time do Flamengo é o Diego Alves, o Rafinha, Tuller ou Rodolfo, o Pablo Mari e o René na lateral esquerda. Gerson e Arão, Everton Ribeiro, René, Bruno Henrique e Vitinho, o time do Flamengo, para o jogo de amanhã. Flamengo joga amanhã, aliás, há seis rodadas que o Flamengo não entra em campo depois do Palmeiras. Dessa vez, entrará em campo depois do Palmeiras e do Santos, sabendo o que vai precisar. Esse jogo amanhã no Maracazinho, Flamengo e Galo, hein? É, não é que é vantagem, né, mas um ingrediente motivacional sim. Vamos dizer, o resultado acontece hoje favorável ao Flamengo. É claro que os jogadores, aquele combustível, né, de colocar uma vantagem maior, eu até falava isso sobre o Palmeiras, quando o Palmeiras teve a possibilidade de jogar sabendo do resultado do Flamengo. Enfim, mas o Flamengo, para mim, é o favorito no jogo, né, Jair, 55 mil ingressos, novamente mais 60 mil pessoas, aquela atmosfera, aquela festa no Maracanã, que tem empurrado essa conexão time-torcida, treinador. E mesmo com os desfalques, é uma boa equipe, é uma equipe forte. Já venceu fora de casa com esse grupo, agora não joga o Rodrigo Caio, ele tem essa dúvida na zaga. Ambos já jogaram ao lado do Pablo Mari, ambos jogaram bem, Thule e Rodolfo. Aí, o que ele quer, que é um zagueiro mais veloz, é o Thule, que é um jogador mais experiente, forte na bola aérea, é o Rodolfo. O certo é que são bons jogadores para tentar... Na verdade, o Rodrigo Caio é difícil substituir ele, porque ele está voando, está jogando demais. Tanto é que voltou à seleção brasileira. Mas, assim, esse meio campo ali com Gerson, Arão, Everton Ribeiro, agora o Renier e Vitinho, com o Bruno Henrique, é um time forte, estão confiantes e o padrão de jogo não muda. Tecnicamente, é claro que você não tem Gabigol, você não tem Arrascaeta, são jogadores de uma qualidade técnica importante. Mas, como o Flamengo está bem treinado, bem montado pelo Jorge Jesus, e os jogadores com confiança, mantém um bom nível. E eu acho que é o suficiente, sim, para buscar mais três pontos. Perfeitamente. E o time do Atlético, amanhã, não terá o Hever, não terá o Guga e não terá o Clayton. O Guga e o Clayton estão na seleção olímpica, o Otero na seleção venezuelana, e o Hever ainda se recuperando de lesão. Então, o provável é o Atlético, hein? Wilson, Patrick, três zagueiros, Maidana, Leonardo Silva, Igor Rabelo e Fábio Santos. Elias, Natan, Casares e Vinícius. E na frente, o Di Santo, repetindo aí o time que empatou com o Palmeiras no Alhas. E o Casares, que a gente sabe que é muito talentoso, mas que, de vez em quando, o parafuso dele fica meio frouxo. Ele deu essa declaração hoje lá na Cidade do Galo. Preste atenção no que falou aí. Se jogasse bem 70 jogos por ano, estaria no Real Madrid. palavras de Juanito Casares. Ele está querendo dizer que o Real Madrid é maior que o Atlético Mineiro. Ah, é. O Real Madrid, né? É isso. Falou. Suposto que sim. Porque ele jogou, porque ele tem, porque o Atlético tem a expectativa de que ele jogue sempre com a mesma regularidade, é que ele é jogador do Atlético. É. E, aliás, levante as mãos para o céu, hein, Casares. Agora, ele é bom de bola, né? Mas é vagalume. Mas é maluquinho, é vagalume. É. É vagalume. Aparece, some. Não é assim que o vagalume faz. Aparece, some. Ele é pago. Ele é pago. Talvez ele seja vagalume por causa do jeitão dele, do dia a dia. Ah, também. Nós precisamos ser justos. Nenhum jogador... Aí ele dá uma apagada e acende em outro lugar. Nenhum jogador que joga 70 partidos vai conseguir jogar 70 bem. Mas se ele jogasse... Se ele jogasse... O problema é que ele não joga aí de 70. Exato. Mas digamos que ele jogue 50 no ano, tá? Estou aqui criando um número. Não estou falando dos números reais. Mas dessas 50, se ele jogasse umas 35, 40 bem... E aparecesse nos jogos decisivos... É. Aí seria legal. Porque é um jogador que realmente... Extraordinário. É. Mas de vez em quando dá umas escondidas. Ah, dá, dá, dá. Ele é... É um jogador que bate bem na bola. Bate bem na bola. É. E só. Que é o mínimo também, bater na bola, né? Porque é futebol. Eu acho que ele terminou de fazer uma alabança. Terminou, rapaz? Porque tem uma coisa... É normal nele isso aí, Pedro. Não, não... É claro que no cenário internacional hoje, o Real Madrid tem um tamanho enorme. Ninguém está discutindo isso. Futebol internacional está... Você não pode falar que se você estivesse jogando com regularidade, jogando todo o jogo bem, eu não estava aqui. É. Exatamente. Ou seja, menosprezando onde ele está. Muito pelo contrário. Deve jogador... Deve jogador que encerrou a carreira em clube com entrevista. É. Se apresentou no clube e falou assim, ah, estou muito feliz, muito bom estar aqui, quero fazer uma ótima temporada para depois ir para um time grande. Mas... Não jogou. Que mais ou menos... Não jogou. Mas, amigos, ele não está só menosprezando o Galo, né? Ele está dando um tiro no próprio pé, né? Ele está se menosprezando, Caçada. Ele fez tudo errado. Tudo errado. Ele se menosprezou o time, se menosprezou, Caçada, e já está tomando aula com quem. Olha, foi desumilde, não foi, não? Foi desumilde. Boa, Caçada. Se gostou, né? Boa, Caçada. Caçada gostou. Pois não, pois não. A contribuição luxuosa e internacional do professor Pasquale Cipro Neto, que está na Irlanda, em Dublin. Grande torcedor dos Juventus da Morte. E que, questionado, respondeu, primeiro ele disse que não há registro na memória dele da palavra desumilde. Sim. Aí ele foi ver um dicionário da academia, que é o dicionário mais informal, e no dicionário da academia consta desumilde. Ele diz assim, o dicionário está sempre atrás da linguagem da rua. A rua cria a palavra. Isso, a língua viva. O dicionário do Oasis, que é o dicionário mais tradicional, mais formal, não consta desumilde. Aí, nos Antônimos constam arrogante, prepotente, mas não desumilde. No dicionário, digamos, formal, no Oasis. O Caçada, o Caçada, foi o quê? Foi desumilde. Desumilde. Parabéns ao Neymar, que nos ensinou uma palavra que não está ainda no dicionário, mas está na boca do... Boca do... A língua viva. É isso aí. Muito bem. Portanto, amanhã, mais de 55 mil pessoas no Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro. Já pensando na próxima temporada, notícia do cauchomercato. Veja aí. Inter e Flamengo estão aí perto de um acordo por Gabigol. Gabigol, a proposta seria de 16 milhões de euros do Flamengo e a Internacional ficaria com 20% de uma venda futura. Ou seja, o Flamengo dá 16 milhões de euros, fica com o Gabigol vendendo lá na frente. A Inter pegaria 20% do valor da venda, segundo o cauchomercato. A negociação caminha para esses termos e o Flamengo vai avançando para manter o artilheiro do Brasil. Eu acho um excelente negócio. A negociação do Gabigol com a Inter chegou a 33 milhões porque teve grana para quem intermediou a negociação. Então, vai receber metade desse valor, mas se ele explodir, por exemplo, numa Copa do Mundo, pode vendê-lo para a Europa e a Inter fica com a grana.